Aô! E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Sérgio, um terapeuta, né? Mais conhecido como tratador de ansiedade e com fé no Freud eterno, sempre aqui estou e vou estar. Tô aí firme! Deixa eu falar pra você, hoje eu vou fazer uma análise psicológica de um personagem muito conhecido aqui do canal, o Capitão Desapego. Vocês conhecem ele? Então se você quer ver minha análise, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque aqui você encontra cada trembão que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Primeiro eu vou assistir o vídeo do Capitão Desapego pra conhecer-me, ó o rapaz. No ano de 2080, onde relacionamento é mais difícil que física quântica. Ih, eu achei engraçado demais a percepção do narrador. Ele acha que relacionamento é mais difícil que física quântica. Mas vamos lá, vamos continuar esse trem aqui. Existe um herói que resiste a qualquer inimigo. Ele não se apega a ninguém. Ele é blindado a qualquer relacionamento. Está sempre de copo cheio e coração vazio. Uai, mas essa música aí eu conheço aí. É daqui a esse cantor de sertanejo lá, o Henrique Juliano, os caras, é bom demais, sou. Ele é forte. Ele é ágil. Ele é o Capitão Desapego. Entrar em um relacionamento é a mesma coisa que entrar em uma guerra. É, compadre. Esse Capitão Desapego tem umas dificuldades em relacionamento que eu vou te falar, viu? Primeiramente, o que me chamou a atenção nesse personagem, nesse herói, foi que o poder dele é de não se apegar a ninguém. Como se fosse uma blindagem afetiva. E o complicado é que eu sei que muita gente aí na sociedade moderna queria ter esse poder. O negócio não está igual antigamente, não, sou. Ninguém mais quer ter aquele poder de super força, sair voando, ser invisível. Todo mundo quer ser desapegado emocionalmente, uai. Mas enfim, esse tal de Capitão Desapego chegou no nível máximo desse poder. E através da sua linguagem corporal, a gente pode ver o tanto que ele é rígido emocionalmente falando. Você pode ver que ele está sempre com uma expressão de raiva. Deixando a sobrancelha assim, ó, meio tensa assim, sabe? E ele nunca sorriu, uai. Ele está sempre com aquela cara de brabo, aquela cara de nervoso, de cara bruto mesmo, uai. É um rapaz que sempre demonstra estar em estado de defesa contra as ameaças que, segundo ele, são os relacionamentos. E lá no final do vídeo, ele fala que entrar em um relacionamento é a mesma coisa que entrar em uma guerra. Olha que visão mais extremista desse rapaz. A visão que ele tem de relacionamento é uma visão muito exagerada e que não corresponde à realidade. É uma distorção cognitiva de generalização que costuma trazer muitos prejuízos para a vida do Cabo. Talvez isso seja um significado que ele deu para algum relacionamento que lhe causou algum tipo de frustração. E hoje em dia, ele acha que todo relacionamento futuro vai ser assim. Então a maneira que ele encontrou para lidar com isso é evitando qualquer tipo de expressão amorosa, reprimindo suas emoções. E esse comportamento, senhor, não é saudável, não. Então surgir para que esse rapaz procure a psicoterapia. Porque nesse processo, ele vai aprender a se conhecer melhor, a desenvolver novas estratégias para poder lidar com... Mas que negócio é esse aqui? Você tá falando mal nas minhas costas, seu caipira? Você tá maluco? Eu não preciso desse negócio aí de terapia, não. Eu sou foda. Nossa senhora, rapaz. Mas que susto. Não faz isso não, ué. Eu não tô falando mal de você, não. Eu tô fazendo análise psicológica de um vídeo que você fez ali. E eu percebi que a psicoterapia podia ser bom pro seu, ué. Eu já disse que eu não preciso dessa porcaria. Ô, meu Deus, hein. Esse cara é cabeça doer demais, ué. Como é que eu vou convencer ele de fazer terapia? Ah, já sei. Não, ué. Beleza. Eu entendo perfeitamente. Mas é o seguinte. Eu duvido que você tenha coragem de fazer terapia, hein. Ah, mas você tá de brincadeira, né. É lógico que eu tenho coragem. Você tá maluco? Pode marcar esse negócio aí que eu vou fazer. Ah. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto